O vídeo novo se iniciando, tô coronário. Ainda bem que nós tá de Q3, viu, França? Carro baixo aqui não dá não, mano. Tamo carro alto, passando no buraco, não é não? É, mas se fosse eu já teria pegado mesmo assim, ó, as valetonas. Ah, das valetonas, mano. Então tamo indo ali na casa do colega do Livinho pra gente mostrar a situação lá. Menino que ele quer salvar. Tamo aí, ó, Jorginho Pericho, ó. Se fosse o Cicelão, se fosse qualquer carro meu aqui pegava. Lousinho, Camaro, entre qualquer outro. Mas a Q3 entra no... e entra e chega na barca, hein? Bora. E aí, conseguiu achar o mano lá, pai? Conseguiu achar meu parceiro. E agora a Ana vai chegar ali pra trocar um papo com ele. E ajudar ele nessa caminhada aí. E vamos ver como será a resposta dele. O papo que você tava trocando ideia com ele, ele quer ser ajudado. Porque o maior problema de alguém que tem algum vício é ele não querer ser ajudado, né? Pra aí se afundar cada vez mais, né? É isso, mano. Mas tipo assim, eu troquei um papo com ele pra mim também me botar como se ele fosse também uma referência a partir do momento se ele quer ou se ele não quer. Se ele quer, a gente vai conseguir agora, a partir desse vídeo, um instituto pra ajudar a gente que vai ser divulgado aqui também na parte 2 do canal, entendeu? Pra gente acompanhar esse trajeto da vida dele. Que eu acho que pelo conversei um pouquinho com ele ali, ele quer sim. E ele também quer ser referência pra muitas pessoas que tem um vício e quer sair dessa caminhada. Vamos lá trocar uma ideia com ele? Bora lá. Que bom, pai? Tá bem? Que bom. E o Vinho falou que você treinava pra puxar com ferro. Sim, sim, treinava. E por que parou, pai? Qual foi? Não, é que não teve essa pandemia também, né? E parou pra academia, né? Mas eu tenho que voltar a treinar, assim. Voltou na vida de atleta, né, papai? De atleta, joga bola. Só a carcaça. O Vinho falou que você treinava junto com ele, tempos bons, puxava um peso. Motivava ele, inclusive, aí, ó. Sim, sim, muito bom. Esse cara aqui eu tenho com o meu irmão meu muitos anos juntos. E ele tem como você, sabia disso? Sabia, sabia. Falou pra mim, hein? Esse cara aqui é meu parceiro. Esse aqui eu não tenho nem o que falar, nem o que falar nada. E ele quer te ajudar, rapaz? Sim, sim, ó. Eu também tô querendo ajuda, assim. Não pode se esconder por trás de alguma coisa e não... Tem que... Tem que ser forte, né, mano? Tem que ser forte. Tem que ser forte. Basta você querer e basta também ter as pessoas pra ajudar, entendeu? E você tem, Pat? Tem um menino em referência. Sim, lógico. Nossa, aí eu queria... Como não só eu, como várias pessoas, né? É... Às vezes o pessoal fica se escondendo por trás e não fala o que tá precisando, o que tá necessitando. É difícil, mas... O que a gente precisa agora, né? Que você acha? Uma instituição que ajude? Eu precisava que entrasse em contato no canal, entrasse no... Vou deixar os dois directs, o meu e o seu aí, pra galera dar uma... Entendeu? A instituição que quiser apoiar a gente aí. Que a gente vai tá divulgando. E o legal seria mostrar a evolução, né? E mostrar a evolução do cara. E não só eu, como várias pessoas. Vamos tirar disso aí, várias pessoas, hein? Várias, várias. Várias pessoas. Pra ter certeza disso. Entendeu, mano? Porque tipo assim... Agora vamos ser real. Meu irmão, parceiro pra caralho. Falar pra você, eu não tinha porra nenhuma. Me pagava pão doce, me levava pra vários jets. Mano, não tem o que falar de si, mano. Me colocou pra trabalhar em lan house. Tá ligado? Nós temos uma história também, junto com meu parceiro Bruno aqui também. Qual é o meu parceiro? Meu parceiro, entendeu? Que sempre também nós aconselhou ele. Entendeu? E nós sempre... Mano, e o Kaká? E o Kaká? E o Kaká? E tipo, mano... Eu dei muitas oportunidades pra ele. Mano, vamos lá, mano. Entendeu? E tipo, porque... Nós temos que acreditar. Mas tipo, basta acreditar também... Que o mano tem algum problema e ele pode resolver esse problema. Entendeu? Porque tipo assim, mano... Se o mano não entender o que ele tava passando. Se o mano não entender que a gente tá querendo ajudar ele. Entendeu? Aí o mano não vai dar uma atenção da hora. Só que agora nós temos que ajudar o pivô da situação. O pivô que tá causando essa falta de atenção. Tá ligado? Essa falta de comprometimento. Entendeu? Muitas das vezes com a oportunidade que eu dei pra ele de trampo. Então... Como isso ele tem já em mente. Já tem dentro do coração dele. As oportunidades nunca pararam. E nunca vão parar. Entendeu? Só que a mudança tem que vir dele. Tem que vir de mim. Tem que vir dele. Tem que vir de você. Então... Ele vai ser o... O cara que vai começar essa caminhada pra ser inspiração pra vocês. Que tem um... Então entra em contato. Entendeu? Então entra em contato. Se não entrar em contato amanhã essa semana eu já desenrolo. Então entra em contato. Só queria saber... Liv, eu tava trocando ideia com você. E eu tava te analisando, né? Vendo se realmente você queria. Agora eu vi que você quer, Liv. Então independente se tiver parceria ou não, nós vamos desenrolar isso pra essa... É isso mesmo. Não vai passar nada não. Você tem que ter em consciência que nós estamos aí, pô. Livinho tá aí. Ele tinha todos os motivos aí pra estar lá de boa na goma dele. Né? Dando jets lá. A parte de mulher é maior onde ele tá essa hora aí, ó. Correndo atrás de você. Você entendeu? Então eu acho que ele gosta de você, pai. Eu acho que se você decepcionar você, você não vai estar decepcionando só você. Vai estar decepcionando. Livinho. Cezinho. Você. Seus brother aí. Eu. E dois milhões de pessoas, pai. Que isso. Entendeu? Então... Pode ter certeza que vai... Muitas pessoas ainda vai vir atrás, ainda vai vir... Muitas pessoas que estão assistindo a gente tem o mesmo problema, sabe? Eu tenho um parente que tem. E muitas vezes fica procrastinando, né, pai? Você já tinha essa ideia algum tempo atrás e procrastinou ou veio do nada? Vou falar pra você. Nós já tava com esse papo já de uns dias, pra você ter uma noção. Porque a última vez que você trampou comigo foi quando? Começo do ano ou foi... Janeiro. Janeiro. Primeiro. Só que... Foi a décima quarta chance que eu dei pra ele. Até a décima terceira foi a décima quarta. Só que dali aconteceu que... Eu vi que não era chance de emprego. Não era... Não era só eu tirar ele daqui e levar pra lá. Eu tenho que tirar primeiro... Tirar o vício dele, ajudar ele, entendeu? Então essa caminhada nós já tava trocando esse papo, eu e ele. Só que tipo, eu não ia chegar no mano e pegar o braço do mano e levar pra lá, entendeu? Ele tem que querer, né? Ele tem que querer. E ó... Já era pra mim já ter metido o Masha também, porque eu cheguei aqui, eu marquei com ele e ele não tava aqui, mas... Então, pai, você sabe quantas horas atrás de você? Umas três horas ainda da sua captura, pai. Entregamos a sexta, era pra você estar lá com a gente lá, pra você prevenciar um pouquinho. Eu espero que todo mundo esteja vendo que a partir de hoje... Vai virar mudança. Vai virar até hoje, pai? Depois? Dia 10. Depois disso tudo aí, vem emprego, vem... entendeu? Primeiro tem que sair, primeiro tem que ter mudança, entendeu? E vai treinar com a gente depois, pai? Lógico, sei lá. Vai, vai puxar os pesos. Vamos embora. Mano, eu vou falar nada. Só que tem uma época que eu fui mal bobado, eu era mal magrela, mais que eu sou hoje. Eu pegava mais peso que ele. Aí ele ficou me zoando, pá. Aí fui aquecer um pouquinho. Não, mas eu era forte. Ele, ele, ele que tava... Mas eu... Chegou uma época do Livinho que ele tava no chefe. Qual era o segredo dele? Fala pra nós aí agora, que eu perguntei pra ele e ele falou que era só treino. Pode falar. O segredo dele pra ele ficar forte... Pode falar. Pode falar. Que nem... Não, não vou falar. Pode falar, pai. Onde ele tá vendo? Ele era bombado, por isso que ele ficou forte. Não, não, eu fui muito bombado. É sério, eu vi muita bomba, cara. Qual que é a tag, pai? A tag, a tag. A tag pra galera se inspirar aí, pai? Coloca aí, todos pelo Cacá, entendeu? Ajuda a associação. Então nós vamos achar pra você, pai. Eu vou mandar alguns e-mails aí também, alguns directs. Você pode ter certeza que várias pessoas vão tirar 10 também. Você se conhece quanto tempo? Não pode se esconder. Conhece quanto tempo? Nossa Senhora. Tem quantos anos já? Puta, mano. Fala de você porque ele fala... Eu só sei que... Eu lembro na época que nós comprava um sonho na padaria da Perra Branca. Dividia em quatro pra comer no outro dia os dois pedaços. Era difícil, né? Aham. Você que ajudou... Então o Livinho chegou aqui em São Paulo e não tinha condição de comprar um sonho, pai? Não. Nós não tinha. Nós não tinha. Nós comei arroz com manteiga. É, porque eu não sabia fazer nada. Caraca, velho. E ele trabalhava na padaria e tipo, às vezes ele dava uns regalias que eu encostava lá e encosta aí. Aí chegava lá e ele, pum, toma um sonhozinho aqui e come ali. Mas quando não, fazia comer algum bagulho fora, ele que fortalecia. Ele levou vários não em baladas assim. Hoje as pessoas trabalham até pra ele, né? Mas foi difícil, viu? Então você conheceu o Livinho antes de tudo, antes de ser quem ele é hoje? Antes de tudo, antes de tudo. Quando eu morava em Minas, lembra? Minas Gerais. Ele mandava música pra mim de lá. Por quê? Você já mexia com música, pai? Eu fazia festa, né? Eu tinha uma balada... Fazia evento, né? Eu tinha uma balada chamada Beato For You na época. Aí ele vinha no Orkut, era época de Orkut, pai? MSN. MSN. Aí ele falava que ia me ajudar na festa. Ao invés de me ajudar, ele vinha na festa pra pegar as meninas, mas... Mas tudo bem, ele me ajudava e não me ajudava. Lógico, cara. Vai falando, pode falar. Mas ele não me ajudava a nada, viu? Não ajudava a nada. Aí eu falava pra ele não. Cabelinho de lado, olha aí. Cabelinho de lado, tipo, mas tudo bem. Mas aqui é meu parceiro. Caraca, pai, então antes de você ser o Livinho de hoje, você tem uma história, né, pai? Que muitas vezes a galera esquece, né? Só vê o Livinho de hoje aí. É, hoje vem nós de corrente, de pá, mas não se lude com o olhar, não. Porque nós é uma história. Vamos falar outra coisa também aqui, ó. Às vezes o pessoal vê e fala, nossa, o Livinho é isso e aquilo. Não é o que vocês estão pensando, velho. Eu também, pai. Nem precisa falar esses dois dois. Eu também, pai. Eu vou falar aqui também porque eu vi uma história sua, velho. Ele me deu uma... Normal, mas quem tem boca que quer... Só que eu chegando aqui... Quem tem boca fala o que quer pra ter nome. O que você acha do Livinho? Eu acho que ele é humilde pra caramba, gente. Eu até falei, parecia que vocês conheciam a mocota. É, pai. Já vim preparado e falo, puta, o Livinho é mala, velho. Os caras já falaram. Mas aí conheci... Só me atrasei um pouco, desculpa, viu. Só me atrasei um pouco, velho. Não, pai. Mas mandou a ideia. Mas é o seguinte, pai. Nós vamos correr atrás aí de uma instituição pra te ajudar. Meu, tamo junto. Primeiro, só na lá, viu? É isso aí, Livinho. Depois vamos treinar com ele. Vamos marcar um treino. Vamos sim, mas é respeito. Vamos marcar, hein? Vamos marcar um treino. É isso aí que eu ia falar, pai. Sacada. Ah, mas não dá, não. Não sou forte, não, cara. Fala uma palavra aí, pai. Que você... Tipo assim, a galera tem que... Você tem que botar a fé em você e minha galera tem que botar a fé em você pra te apoiar, né? Livinho botou, pai. Livinho perdeu... Hoje foi o dia pra resolver o seu problema, pai. É, galera. Só tenho... Só tenho a agradecer essa oportunidade aí. Meu amigo. O Oliver. Todos vocês aí. Você pode ter certeza que... Eu preciso de vocês e tamo junto. Pô, pai. Tá bom? Hashtag todos pelo Kaká com K, hein? Ajuda a associação. Kaká. Kaká. Conheceu o Livinho quanto tempo, pai? Eu? Faz o quê? Uns... 2011, 12? 10, sei lá. Cantava pela rua, hein? A gente gravava vídeo na laje aqui cantando. Inclusive eu tenho, né? Tem que achar o vídeo. Você cantava também? Não. Eu era o... DJ Pereira. Ele era o mano que batia a palma. Batia a palma. Gravava. E o vento atrapalhando, lembra? O vento. Deixa um recado pra rapaziada que tá começando. Seja pra ser MC, seja pra ser político, seja pra ser youtuber. Pra chegar onde você chegou. Você tem uma história, né, pai? É simples. É simples, mano. Se você tem um sonho e seu sonho não é dinheiro primeiro, porque você tem um sonho. Você tem que ter um sonho. Você quer acontecer esse sonho, tá ligado? Não vê o dinheiro antes do seu sonho. Porque tipo, se você tem um sonho e você vê o dinheiro, você se ilude, você se decepciona. Porque nunca foi sonho. Sempre foi em prol do dinheiro. Então, faça com amor, tá ligado? Se você hoje, mano, não tá pá numa condição da hora, não tem pessoas do seu lado que possam te ajudar, faz seu corre, mano. Faz seu corre, se levanta, ruma um trampo. Foi isso que eu fiz quando eu vim pra São Paulo. Tá ligado? Eu já trabalhava, mas mesmo assim chegava às vezes meio triste, meio pá. Mas mesmo assim ia pro trampo. Teve uma hora que começou a cantar uma faminha diferente. Pra vocês terem uma ideia, eu levava CD pra baile. Hoje em dia, tipo assim, mano. Eu levava CD pra baile. Além de eu distribuir, eu levava meu CD com uma hora de base. Pedia pro DJ colocar e cantava em cima da base. Nós gravava em computador. Entendeu? Tipo, então, hoje você está chegando aí e já tem um DJ, já tem um produtor. Já tem uma caminhada lá na frente, já. Porque também nós lutamos por isso, assim como eu, com várias das antigas. Entendeu? Já passou várias situações. Então, hoje vocês estão pegando, não uma mão, mas tá pegando bem adiantado. Então valoriza, mano. E hoje tem internet, né, pai? E hoje tem internet. Pra vocês terem uma noção, o sonho tem que ter. Mas a sua força de vontade, a sua garra, a sua sagacidade sempre vai ter que ter dentro do seu coração. Independente de dinheiro, independente de status, mano. Faça porque você quer bater palmas e você quer que os outros vejam o seu talento. Veja a sua profissão sendo bem exercida. Olhe pra você e te respeite, entendeu? Só isso. É isso aí, pai. Semana que vem estamos aí, que eu vou acompanhar essa trajetória aí. A sua missão é mostrar a evolução. É isso, mano. E vamos malhar junto, né? Malhar junto, essa é a meta. Isso aí. E meteu um shape ainda, não é só malhar, não. Olha o capa. Olha lá. Olha lá. Olha aí, caca. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.